Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as DLCs que faltam, beleza, para o DBD Mobile. Faltam algumas DLCs, bem poucas até, né? Tudo bem que na versão de PC vai lançar mais killers, vai lançar o Vecna, Castelvânia, vai ter um serve novo agora em julho, aí vai ter outro killer no fim do ano, certo? Porém, esses killers, por enquanto, ainda não foram confirmados para o Mobile. Tudo bem que o killer de fim de ano, acho que é lá para novembro ou dezembro, é um killer original que vai lançar no PC. Porém, o Vecna, o serve novo que vai lançar em julho e o killer de Castelvânia é tudo licenciado, então esses três personagens aí, essas três DLCs, no caso, ainda não estão confirmadas para o Mobile. Então, a gente só vai falar aqui nesse vídeo, pessoal, as DLCs que estão confirmadas para vir para o Mobile, beleza? DLCs originais e licenciadas. Vocês estão vendo na tela agora que tem Project W. Essa DLC, pessoal, vocês, no caso, descartam, beleza? Essa DLC não vai vir para o Mobile tão cedo, né, cara? Então, esqueçam dessa DLC. Vamos só para a parte aqui do Alien. O Alien, pessoal, é confirmado, beleza? Por quê? Porque a DLC do Alien, a NetEase, colocou em uma pesquisa lá na Ásia. Então, a DLC do Alien, ela está confirmada. Galera, na minha opinião, a DLC do Alien, ela vai vir lá para agosto. Lembrando que é a minha opinião, tá? Por que a DLC do Alien vai vir lá para agosto, pessoal? Porque a DLC do Alien é uma DLC bem complexa, né, cara? Porém, é uma DLC que vai levar tempo para fazer, porque tem que colocar túneis em todos os mapas. Tem que colocar túneis no Léis, no Lindo dos Corvos, não sei o quê. E, galera, todos os mapas, né, cara? Acho que a maioria, pelo menos, são diferentes da versão de PC, certo? Acho que só o T-Game que é parecido com a versão de PC, eu acho, se não estiver enganado, né? Agora, o restante, Leres, o mapa da Reg, todas as variações do Code Wind, Macmillan, certo? O Ferro Velho são todas diferentes do PC, então, aí é complicado, certo? Não é só pegar lá do PC e pronto, o Jorn Mobile, não. Vai ter que fazer túneis para esses mapas antigos. Então, vai levar um tempinho. Então, o Alien vai demorar um golinho, pessoal. Na minha opinião, eu posso estar errado e chegar no mês que vem, né, ou em julho, a NetEase lançar aí um killer, né? No caso, o Alien. Posso estar errado, mas, na minha opinião, o Alien vai demorar um pouquinho por causa disso, cara. Por causa dos túneis dele, né? Que vai levar um tempinho para serem feitos aqui na versão mobile, certo? Aí, depois, a gente, né, temos o Chucky, já foi lançado, né? Foi uma DLC fácil, né, do pessoal da NetEase portar, porque era só o personagem. Não tinha mapa, não tinha survivor, nem nada. Era só o Chuckyzinho, né, o bonequinho que fica xingando todo mundo e mais nada, né? O poder dele também era bem simples, né, de portar para o mobile, né? Era só passar por debaixo do pallet e aquela investidazinha dele. Então, era bem tranquilo. Aí, depois, temos aqui o nosso querido WowTings, né? Acho que é assim que fala, né? A DLC do Desconhecido, cara. Cara, pior que eu acho desconhecido até que um killer legal, né? Tipo assim, em questão de aparência, porque é um killer que é bem, bem diferente mesmo, beleza? Dos outros killers, né? Tudo bem que a Behavior enganou a gente. A gente pensou que ia ser um killer completamente diferente. Porém, tipo assim, em geral, cara, a DLC de WowTings foi até que bacana. Eu curti. Inicialmente, eu não tinha achado o... O macronome dele, cara, o Desconhecido tão legal. Mas depois que eu testei, vi que ele não era tão péssimo assim, né, cara? Que dá para tomar uns sustinhos e tudo mais. Mas achei até que bacana o Desconhecido, certo? Então, essa DLC aqui, pessoal, ela vai vir bem rápido. Por quê? Original a DLC e uma DLC fácil de portar. Poder do Desconhecido. Teleporte. Ele deixa uma casca, dá um teleporte e tem esse... Esse negocinho rosa que ele joga no pessoal aí, né? Que eu até esqueci o nome, certo? Que dá o dano. Então, é uma gameplay simples de portar, né? Não vai ter mapa dele, né? Lembrando aqui da DLC de WowTings, né? E tem a Sable também, que é bem simples também de portar. Ela não tem uma perk totalmente diferente de nada. É bem tranquila. Então, é uma DLC que vai vir rapidamente para o mobile, né? Eu chuto que ela vai vir antes do Alien, beleza? Porque, como eu disse, o Alien tem que colocar túneis e tudo mais. Então, a DLC de WowTings vai vir antes do Alien, na minha opinião. Agora, a gente tem a DLC de Silent Hill. Essa DLC, pessoal, na minha opinião... Na minha opinião, eu posso estar errado, beleza? Essa DLC, ela vai vir antes de todas as outras, beleza? Por quê? Essa DLC já está pronta desde o começo do ano. Aí o pessoal vai falar... Ah, mas essa DLC já está pronta desde o ano passado, não sei o quê e tudo mais. Não. Quer dizer, sim e não. Porque, tipo assim, essa DLC estava pronta desde... Acho que lá quando lançou a Sadako, né? Lá na versão da Ásia. Só que a NetEase nunca lançou essa DLC. Aí chegou o começo, acho que... Começo, final do ano passado, né? É, acho que foi final do ano passado, começo desse ano. A NetEase, ela perdeu a licença, né, cara? De Silent Hill, né? O pessoal viu que chegou lá na caixinha de mensagem para o pessoal que tinha aquelas skins lá da coleção de Silent Hill. Aquelas skins de coelhinho, certo? Chegou na sua caixinha de mensagem lá. As suas Aurics de volta. Porque aquelas skins eram da DLC de Silent Hill. E a NetEase tinha, se eu não estiver enganado, a NetEase tinha perdido a licença. Aí depois ela recuperou de novo o começo desse ano. Aí ela voltou a trabalhar na DLC de Silent Hill e finalizou ela. E ela já está pronta há alguns meses, desde o começo do ano. Ah, mas por que a NetEase ainda não lançou essa DLC? Eu chuto que ela quer colocar alguma coisa, né, cara? No gacha, né, cara? Relacionados aí ao Pirâmide e a Cheryl. Mas skin provavelmente exclusiva para o Pirâmide, com more exclusivo? Provavelmente. Porque não faz sentido, né, cara? Ela fazer isso de novo, cara? Né, perder... Ela tinha perdido a DLC. No caso, a licença, né, de Silent Hill para o Mobile. Depois recuperou. E já... A DLC já está pronta, né? Segundo o Rollins, vocês estão vendo na tela. Certo? E até hoje não lançou. Então, provavelmente, né, cara? O Silent Hill vai chegar aí em algum momento, né? Porque é uma DLC licenciada. Então, pode chegar do nada agora até o fim... Tipo, no fim desse mês, né? Porque foi assim com o Chuck. Anunciaram o Chuck uma semana antes. Depois lançaram ele. Certo? Lembrando que é o que eu acho. Então, DLC licenciada, pessoal. A NetEase sempre vai fazer o anúncio em cima da hora. Tipo, uma semana antes. Três dias antes. É por aí, entendeu? Pouquíssimos dias antes. Então, se por acaso for vir alguma DLC licenciada, né? Alien, Silent Hill, Stranger Things, Alan Wake... Vai ser tudo, né, cara? Anunciado dias antes. Tipo, pouquíssimos dias antes. Não vai ser duas semanas antes. Igual é quando ele ser original. Certo? Então, se por acaso do nada aparecer, pessoal, um Silent Hill pra vocês... Aproveita, irmão. Agora, torça para não ter gacha. Porque senão vai ficar o pirâmide lá no gacha por 14 dias, né? Se não tiver gacha, vai estar disponível na loja. Beleza? Aí tem o Alan Wake também, né, pessoal? Que eu acabei de citar pra vocês, né? O Alan Wake é um personagem solo. Que pode vir também, de repente, até agora no fimzinho desse mês. Ou no mês que vem, certo? Porque é uma DLC também licenciada. É uma DLC que ninguém curte. É uma bosta. Certo? Então, fiquem atentos aí. Também tem essa DLC. E tem a DLC de Stranger Things, né, pessoal? Só que essa DLC, galera, ela tá parada, né? Segundo o MP12, né, que vocês estão vendo na tela. E Stranger Things, né, cara? Não tem progresso há algum tempo. Então, essa DLC a gente não sabe quando vai vir, velho. Se vai vir também para o mobile, beleza? Porque até agora essa DLC está parada. A Netizy parou de mexer nessa DLC, né, de Stranger Things, beleza? Aí o pessoal vai fazer a seguinte pergunta. Ah, mas o killer ali que tá faltando para a versão global, que é, né, o Gabriel Soma lá com a singularidade vai vir. Segundo o Impiedoso, End Transmission, né, para o global não é certo. Então, essa DLC, pessoal, né, de End Transmission, a Netizy, ela vai adiar o máximo possível. Por quê? É uma DLC que ninguém, ninguém gosta. Certo? É pouquíssimas pessoas vão gostar de jogar de singularidade. Singularidade só fica legal de se jogar com Rapid Brutality, beleza? E Save the Bash, porque daí deixa um boneco com uma gameplay rápida. Entendeu? E mesmo assim, não é todo mundo que joga com esse boneco. É um boneco bem, mas bem esquecido mesmo, beleza? Então a Netizy, ela vai adiar o máximo, né, possível, se for possível no caso, o lançamento aí do End Transmission, cara. Ela vai sempre colocar tudo na frente lá. Vai colocar o Alan Wake na frente, que é licenciado. Por mais que seja o boneco estourado, é licenciado. Vai vender. Vai colocar Alien, vai colocar Altings, né, cara? Que é uma DLC que o pessoal ama por causa da Sable. Então ela vai dar, tipo, sempre vai dar preferência para isso. Para esses personagens, né, cara? Que vai trazer lucro de verdade. Ah, mas Altings é original, não sei o quê. Mas tem a Sable, o pessoal ama a Sable. Mano, você não tem noção como o pessoal curtiu esse personagem. Então é uma DLC que vai trazer retorno, né? Silent Hill também vai trazer um retorno muito bom, entendeu? E tem o Alien, que pelo amor de Deus, vai trazer um retorno ridiculamente alto. Que não tem... Pô, o Alien tem duas perks ridiculamente boas, velho. Pô, tem Arma Suprema e Rapid Brutality. Pô, quem que não vai querer comprar o Alien? Todo mundo, né? Agora... Aí chega na singularidade. O bichinho não tem perk boa. Puta merda, só o pó. Gameplay difícil. O pessoal já não gosta da gameplay do Chiclete Eletrônico. Aí chega no Gabriel Soma. O MFT tá nerfado, entendeu? Então é uma DLC que não é muito atrativa. A NetEase, tipo, como é que eu posso dizer assim? Ela deve pensar assim. Pô, vou lançar a End Transmission, vai ser só o couro. Melhor a gente lançar o Outings, porque a original também vai trazer bem mais retorno do que End Transmission. Entendeu? Então agora é só esperar, pessoal. Vamos ver o que vai dar, né, cara? Qual vai ser a próxima DLC. Deixa aí nos comentários, né, cara? Qual DLC você quer que seja a próxima, beleza? Na minha opinião, poderia ser Silent Hill, né? Ou Outings também, seria bacana. Eu quero jogar de Sable. E de Desconhecido também, por incrível que pareça. Certo? E é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui. E aí Obrigado.